Não sou um bom jogador Não sei dizer frases feitas Nada parece ser como é Ostega-se toda dor Faça-se a razão Deixo tudo em suas mãos Tudo que pensei por ontem Hoje não mais tentar Crê na vida de bons cidadãos Ruas iluminadas, roupas limpas Nada parece ser como é Onde há muros ao que esconder Faça-se a razão Embaixo dos olhos da escravidão Não repita o que fez ontem Hoje não mais duvida Sofrer por você Viver, lutar De joelhos hesitar Por não te desejar Passos largos em direção Desejos por trás de desejos Sem te ter amor Por todas as contas Por todos os objetos Essa é a tendência Isso é viver Por mais coerência Por mais coerência Mais acertos Muito mais alvos Muito mais coerência Sofrer por você Viver, lutar De joelhos hesitar Por não te desejar Passos largos em direção Desejos por trás de desejos Por tanto te odiar E por isso tentar Por isso trabalhar Por isso roubar Por mais forte que seja Você está aqui Dinheiro